Segundo uma pesquisa realizada no Brasil, o número de assassinatos é maior que os oficiais. Cerca de 230 acontecem todos os dias no país. Um número alarmante, cerca de 86 mil assassinatos. No Paraná, o índice caiu se comparado ao mesmo período do ano passado. De janeiro a junho deste ano, 1.311 assassinatos aconteceram. Um índice 17% menor que no ano passado. Em Umarama, o número é maior se comparado ao ano de 2012, que aconteceu 11 assassinatos. E neste ano, foram 20 até o momento. Infelizmente, a realidade é essa mesmo. Aumentou bastante. Infelizmente, não é só os homicídios que aumentaram. E nós temos que trabalhar muito na causa, ou seja, atacar muito o tráfico de drogas e armas. E isso diz respeito a toda a sociedade, a reação de todo cidadão, com o trabalho da polícia sendo feito preventivamente e com justiça, né? Dando um tratamento adequado, não por conta dos operadores da justiça, mas da legislação e do sistema prisional, para que isso tome um caminhamento mais adequado e não se tenha essa estatística aumentada todos os anos, como via de regra, infelizmente. As causas são diversas, desde dívida com o tráfico de drogas, briga de vizinhos, discussões em bares e casos desconhecidos. A polícia militar está atenta e fazendo diversos monitoramentos, para que estes números sejam cada vez menores. A população também pode e deve colaborar, por meio de um simples telefonema, no número 181, denúncia anônima e sigilosa. O medo, o zelo, a prudência das pessoas em não fazer denúncia, a gente tem que respeitar, isso é muito válido. As pessoas realmente têm que se cuidar muito para não se envolver em uma situação de risco. Agora, não isenta de fazer denúncias. Se nós fôssemos apenas a trabalhar através do 190, fazendo um trabalho posterior às ocorrências, ou fazer uma ronda sem compromisso, nós não faríamos muito, faríamos muito pouco. Então, ao contrário, tem que ter um empenho, compromisso, tem que ter responsabilidade, tem que ter o sonho de melhorar a cidade, melhorar a sociedade, por conta de cada indivíduo e cada funcionário na sua posição, para que as coisas melhorem. E nós sabemos disso, e sabemos que temos que nos empenhar muito para fazer a nossa mínima parte.